Top 5 ações para viver de rendimentos. Já pensou ter renda suficiente para viver sem trabalhar? Isso é possível. E como? Comprando ativos que te dão rendimentos. Bora ganhar dividendos. Vamos falar de top 5 ações e o editor solta a vinheta. Bem-vindo ao canal. É um prazer inenarrável que não tem narrativa fazer conteúdos para vocês. Eu sou o Peterson Siqueira, sou educador financeiro, baixarel em Direito, já fui analista do Ministério Público, já escrevi um livro, já faço conteúdos aí há 4 anos, compartilhando minha experiência no mercado financeiro. Beleza? Vamos falar de top 5, 5 ações que você deve estudar se quiser ter uma carteira boa, com bons ativos, recebendo dividendos. Anotei aqui, vamos comentar uma a uma. Deixa eu separar aqui a primeira. A primeira é Taesa. Separei a Unites. Unites. Então tem ação com final 3, ação com final 4 e ação com final 11. Unites tem final 11, assim como fundos imobiliários, mas não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Taesa, hoje sendo negociado a R$39,31. Tem um dividend yield de 12,23%. O Madial vai colocando aí na tela, em algum lugar, os dados de Taesa, que é uma empresa de energia elétrica. Então tem uma valorização nesse momento de 28%. Bem bacana, Taesa. É conhecida por ser uma ótima pagadora de dividendos. Se você quer se posicionar em ação aí do setor de energia elétrica, é ótimo, porque são ações que pagam ótimos proventos, ótimos dividendos. Não é todo mês, tem as datas esporádicas. Se o Madial achar aí os pagamentos de dividendos de Taesa, coloca aí na tela e depois o gráfico também. Ação Vamos falar da segunda ação agora. Itube 4, uma ação do setor bancário, também é conhecida por ser uma ótima pagadora de dividendos. Banco Itaú paga todos os meses dividendos. Coloca aí na tela, Madial, os dividendos de Itaú e seguido aí logo do gráfico. Já olhou? Dividendos e gráficos? Beleza, então você percebeu que é uma ação considerada muito boa para investidor de longo prazo. Itaú Itube 4 está sendo negociado na casa de R$27,33. Tem um dividend yield de 2,20 e uma valorização nesse momento de 30%. Então está aí se valorizando, está se recuperando de um cenário não tão bom ano passado. Os bancos aí, apesar de serem lucrativas, ainda estão sentindo aí um pouco das dificuldades da crise mundial. Mas acredita-se que ainda é um cenário bom para investir porque o PL está baixo. Isso quer dizer que a ação está considerada baixa. Alguns dizem até que está pela metade do preço do que deveria ser negociado. Então se Itaú aqui está em R$27,00, deveria estar sendo negociada na casa de R$45,00, R$50,00. Muitas pessoas estão dizendo que os bancos estão baratos. Beleza, vamos para a terceira ação agora. A terceira ação escolhida é Bradespar. Coloca o código aí, editor, BRAP3. Bradespar está sendo negociada na casa de R$61,77. Ou seja, está bem diferente de Itube 4 que serviu a R$27,00. Agora uma ação aqui de Bradespar a R$61,77. Coloca o gráfico aí, editor, na tela. Coloca também aí os proventos pagos porque tiveram bons proventos pagos. Bradespar tem o dividend yield de 8,02. A gente considera bom acima de 6. Então parabéns aí para a Bradespar que está no momento de valorização de 153%. Para você ter uma noção aqui, vamos ver os dividendos pagos. Os dividendos pagos de Bradespar, vou pegar de 2020, R$72,00, R$78,00, R$1,00, R$2,46,00 e R$0,66,00. São os últimos pagamentos de dividendos e também juros sobre capital próprio. Bradespar se mostrou uma ação bem interessante. Vale muito a pena dar uma olhadinha com calma nessa ação. Está muito boa na minha visão. Uma próxima ação aqui também é considerada uma ótima ação pagadora de dividendos. Estamos falando da Telefônica Brasil. Coloca os dados aí, editor. Telefônica Brasil é VIVT3. Ação com final 3 é uma ação ordinária. Ação do sócio, né? Muita gente diz que ação de sócio é ação ordinária. Custando aqui R$42,86. No momento aqui está com dividend yield de 10,59. Está excelente esse dividend yield com valorização de 8,42%. Editor, coloca aí na tela o gráfico da Telefônica Brasil. Coloca também aí os dividendos pagos. Você vai ver também que tem ótimos dividendos. Por exemplo aqui, eu estou vendo em 2021 já tem as projeções de pagamento. Mês 7, R$0,49, R$0,36, R$0,23. Mês 10, R$0,71. Mês 7, R$0,15. Depois os outros pagamentos aqui sem data. E mais dois aqui, R$0,94 e R$0,16. Mais uma ação aí que paga bons proventos. Ela é considerada uma ótima pagadora de dividendos. Mais uma queridinha agora do setor de energia elétrica. Quem é? É a STET, código TET11. Editor, vai colocando tudo na tela aí. Tá barata essa ação aqui, né? Entre aspas baratas. Eu digo barata no sentido de estar acessível. Pra saber se é barata ou se é cara, a gente analisa o PL e demais fundamentos. Mas na minha visão, tá bem tranquilo de comprar R$12,54. A gente consegue, é menos que um almoço, né? É um preço de um café, um café com pão de queijo. Um abraço aí pros mineiros. E eu falo de pão de queijo, já lembro de Minas Gerais. Então vamos lá. TET11 tem um dividend yield de 8,56. No momento está em desvalorização, tá? Menos 4%. Tiet também é uma empresa que paga dividendos. Também é do setor de energia elétrica. E olha só esse ROE aqui. 46,22%. Um ROE bem legal. Olha só o PL baixo. R$5,78. É uma empresa que você deve olhar com calma. Porque aqui eu gostei do que eu estou vendo aqui em Tiet11. E você gostou? Comenta aqui pra mim se você prefere Taesa ou a STET. Taee 11 ou Tiet11? Qual das duas do setor de energia elétrica você investiria? Você colocaria lá o seu aporte? Compraria ações? Aqui, no ano de 2020, pagou R$0,11. R$0,22. Tu falando de proventos, tá, gente? Aqui é dividendos e juros sobre capital próprio que ela paga. Depois R$0,22. R$0,24, R$0,33, R$0,16. Em 2021, R$0,08 e R$0,01. Pelo preço aqui de R$12,00, você viu que está bem atrativo aqui os pagamentos de dividendos. Comenta aqui pra mim dessas top 5 qual é a melhor ou quais são as melhores, qual você investiria. Vamos dialogar? Comenta aqui, eu vou responder os comentários, vou interagir com vocês. Madiel me ajuda nisso aí e bora ganhar dividendos.